Boa noite. Boa noite. Secretário Estadual da Educação pede demissão do cargo após Alckmin suspender o processo de reorganização escolar. Antes da decisão, estudantes fizeram manifestações pela cidade. Atos foram marcados por confusão com a polícia. Presidente Dilma Rousseff volta a falar sobre a abertura de processo de impeachment e diz que vai defender o mandato. Presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, faz visita ao Brasil. Presidente Dilma Rousseff volta a falar sobre a abertura de processo de impeachment. Ela disse que vai defender o mandato com todos os instrumentos legais. As declarações de Dilma foram em Brasília no encerramento da Conferência Nacional de Saúde, formada por profissionais e usuários do SUS. Foi o primeiro evento público após a deflagração do processo de impeachment. Ao discursar, ela ouviu manifestações de apoio. Não vai resolver! Não vai resolver! Eu vou lutar contra esse pedido de impeachment, porque não fiz, nada fiz que justifique esse pedido. E principalmente porque tenho um compromisso com a população desse país que me legeu. Ela disse que essa não é uma luta em defesa de uma pessoa, mas da democracia, e voltou a provocar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que aceitou o pedido para abrir o processo de impeachment. Eu não cometi nenhum ato ilícito, nenhum ato ilícito previstos na nossa Constituição. Não tenho conta na Suíça, não tenho na minha biografia, nenhum ato de uso indevido do dinheiro público. Cunha atualmente é investigado no Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de corrupção no escândalo da Petrobras e de ter mentido à CPI quando disse que não tinha contas no exterior. Cunha nega todas as denúncias. Em mais uma troca de farpas, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, rebateu as críticas feitas por Dilma. Em nota, Cunha afirmou que não se sente atingido pelas palavras da presidente e lamenta que o maior escândalo de corrupção, de desvio de dinheiro público do mundo, esteja na maior empresa do governo Dilma. Em São Paulo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que PT quer fazer teste drive de juízes. A declaração é uma resposta à decisão da legenda que ontem recuou de uma ação contra o impeachment de Dilma no STF. O partido teria desistido ao saber que o processo seria relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Nos últimos tempos, Gilmar tem feito várias críticas ao governo e ao PT. Mendes não aceitou a desistência e ainda negou a ação promovida pelos deputados petistas. O ministro disse que vai pedir a análise da OAB sobre este caso. Eu percebi que eles estavam querendo fazer um teste drive de juízo no tribunal, né? Quer dizer, ver se o juiz a quem caía a demanda era confiável ou não, segundo os critérios por eles estabelecidos. Evidente que é uma fraude processual. Mendes disse ainda que, ao tentar fazer uma seleção do relator, no caso do impeachment, o PT mostra o baixo padrão ético que vive o partido. E ontem, o ministro Celso de Mello, do STF, mandou arquivar um mandado de segurança contra a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. O ministro disse que o deputado do PCdoB não tinha legitimidade legal para questionar um ato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Já o ministro Edson Fachin pediu manifestações da presidência da República, da Câmara e do Senado sobre a decisão de Cunha. Também foram pedidas informações à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União. Todos terão até cinco dias corridos após serem notificados para responder ao pedido do ministro. As informações visam instruir o STF na análise de uma outra ação, essa apresentada pelo PCdoB, para braxar o processo de impeachment. O comando nacional do PT decidiu afastar o senador Delcídio do Amaral e abrir um processo contra ele no Conselho de Ética. O senador está preso em Brasília desde a semana passada. Ele é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. O PT estava dividido. Uma ala liderada pelo presidente da legenda, Rui Falcão, queria expulsão sumária do senador. Outra ala defendia que ele fosse afastado, tese que foi aprovada pelos petistas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o pedido de demissão do ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB. O mal das grandes encrencas é que elas costumam começar bem devagar. A saída do ministro Eliseu Padilha da pasta da Aviação Civil é um desses enroscos que começam devagar. Entre os ministros de Dilma, Padilha era o mais próximo do vice-presidente Michel Temer. Ele deixa o governo depois de ter participado de uma reunião em que Dilma discutiu com seus ministros a estratégia do governo para tentar barrar o pedido de impeachment na Câmara. Amigo de Temer, Padilha não se sentiu confortável nessa reunião. A saída do ministro reforça o que vem dizendo longe dos refletores Michel Temer. O vice-presidente diz que não se sente à vontade para participar da linha de frente da defesa do mandato de Dilma Rousseff, o que é péssimo para Dilma, porque o PMDB tende a ser o fiel da balança da análise do impeachment na Câmara. A situação de Dilma Rousseff faz lembrar a do rei shakespeariano Ricardo III. Ricardo III foi aquele que, vendo-se a pé e cercado por inimigos, gritou o meu reino por um cavalo. Ele foi o precursor da política do Edando que se recebe. Contra o impeachment, Dilma adapta a frase de Ricardo III. Ela diz, O partido faz isso porque o pedaço do PMDB que deseja chamar Michel Temer de presidente da República enxerga em Dilma Rousseff, na fragilidade de Dilma Rousseff, uma oportunidade que o partido não pode deixar de aproveitar. Boa noite. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje que o impeachment da presidente Dilma Rousseff não deve ser o objeto do desejo. Na abertura de um debate em Lisboa, a FHC disse que o impeachment aconteça, caso o impeachment aconteça, deverá ser levado a fundo para que o país não fique paralisado, como está neste momento. Ontem, o presidente de honra do PSDB fez uma avaliação da reação do mercado financeiro à aceitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo Fernando Henrique, o mercado reagiu subindo, o que significa que prefere que haja um impeachment. Além do processo de impeachment no Congresso, a presidente Dilma Rousseff terá que se defender de um processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o TSE publicou o resultado do julgamento que decidiu pelo prosseguimento da investigação contra a campanha de Dilma no passado. Nesta ação, respondem Dilma e o vice, Michel Temer. Após notificados, eles terão sete dias para se defender. A ação no TSE foi proposta pelo PSDB. O partido acusa os dois de abuso de poder econômico e político e aponta ainda que a campanha eleitoral foi abastecida com dinheiro desviado da Petrobras. O PT e o PMDB negam as denúncias. Uma frente fria deve chegar a São Paulo no domingo, diminuindo a temperatura e provocando chuva no início da semana que vem. Mas amanhã ainda faz calor. Vamos à previsão para o final de semana com Luciana Magalhães. O sábado terá chuva em pontos isolados em todo o estado. A temperatura sobe mais, o sol aparece entre nuvens e a tarde chove forte, mas não de forma generalizada. Já no oeste paulista, pode chover logo pela manhã, principalmente na região de Presidente Prudente, onde a máxima fica em 31 graus. Já no centro-norte, máximas amanhã de 34 em São Carlos e de 35 em Araraquara. E vai dar praia amanhã, pois no litoral a máxima fica em 33 graus. Amanhã aqui na capital, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 31. No domingo, com a chegada de uma frente fria, o céu deve ficar nublado e chover a qualquer hora, máxima de 28. E a semana começa com o tempo fechado e chuvoso. A máxima cai para os 23 graus. Prefeitura assina contrato com o consórcio vencedor do projeto Circuito das Compras, para fomentar o comércio e o empreendedorismo na região central de São Paulo. O plano é também requalificar o entorno dos quatro maiores centros de compras da capital, Brás, Bom Retiro, Santa Ifigênia e 25 de Março. O consórcio formado por duas empresas da construção civil e outra do ramo de comércio popular deve investir quase 600 milhões de reais na construção de um shopping no local onde hoje fica a feira da madrugada, que passa a fazer parte do Circuito de Compras. Serão 4 mil boxes. A promessa é que todos os comerciantes que têm termos de permissão de uso e já estão na feira hoje tenham prioridade para ocupar o shopping. Haverá uma associação dos comerciantes que vai dialogar a transição e depois a alocação. E isso vai ser feito democraticamente. Está previsto que eles formem uma associação própria para negociar com o poder público e com o concessionário essa transição. O representante do consórcio disse que o valor do aluguel do boxe será o mesmo já cobrado hoje e que o negócio será sustentado por outras fontes de renda. Nós temos estacionamento, que é uma fonte de receita, nós temos a praça de alimentação, nós temos merchandising, o equipamento é um equipamento que vai ter a parte de lazer. Nós estamos rateando esse custo de ocupação para que o comerciante hoje que está na feira da madrugada pague esse aluguel subsidiado. As obras devem começar em seis meses e devem durar até 2018. Até lá os comerciantes serão realocados. Também está prevista no projeto a construção de quatro pontos de apoio ao turista, com ônibus interligando o Bom Retiro, o Brás, a Santa Efigênia e a região da 25 de março. O equipamento principal é a feira da madrugada. E nós vamos ter vários ônibus circulando na 25 de março, no Bom Retiro. Então, é um circuito de compras que hoje ele é feito através de motoristas de táxi, as pessoas vão a pé e com esse equipamento e o circuito das compras vai dar muito mais comodidade ao comprador que chega de várias cidades do Brasil para comprar em São Paulo. Também está prevista a revitalização do entorno da feira da madrugada que fica no bairro do Brás. Pelo contrato assinado hoje, todos os investimentos serão privados. Nossas obrigações, fora do equipamento, são com as moradias de interesse social e com a requalificação urbana do espaço, externo à feira. A crise vem atingindo com força o setor automotivo. Dados divulgados hoje pela Anfávia mostram que a produção de veículos caiu 33,5% em novembro. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. De acordo com o setor, foi o pior novembro desde 2003. Foram fabricados no mês passado 176 mil unidades contra 265 mil em novembro de 2014. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Se for mesmo aberto um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a economia vai piorar ainda mais? Em isso dá para saber. É uma nova incerteza que se sobrepõe ao que era uma paralisia. Antes de mais nada, se esclareça. Ainda não foi aberto um processo de impeachment. Foi aceito um pedido para que a Câmara vote ou não à abertura do processo. O que pode ocorrer no início de janeiro ou se o Congresso entrar em férias, só lá por fevereiro. Isso vai paralisar decisões importantes do Congresso e do governo? É bem provável. Mas a coisa já não estava andando e o que estava andando era muito pouco para modificar os rumos da economia. Como a gente disse aqui tantas vezes, o primeiro passo para arrumar a bagunça seria dar um jeito na pindaíba do governo, que está com as contas no vermelho e assim continuaria, mesmo que fosse aprovado o pacotinho que esse governo mandou para o Congresso. Quer dizer, nem o governo tinha planos maiores de mudança, nem o Congresso daria apoio maior para mudanças. Há um desejo de não deixar Dilma Rousseff governar e ela mesma não sabe muito bem o que fazer. Essa confusão, mais os rolos policiais da elite política, criaram uma imensa desconfiança em consumidores e empresários, que, assustados, não gastam nada e assim fazem com que a economia afunde ainda mais. O impeachment pode ser resolvido de maneira rápida. Resolvido, vamos saber o que seria de um novo governo Dilma, ressuscitado, ou de um governo novo de fato. Só aí saberíamos se haveria novos rumos para o país. Nesse caso, o importante seriam os novos rumos, não o tempo que se perde com o impeachment. Estaria sendo perdido, de qualquer maneira, dada a confusão política. Mas, pode ser que o impeachment seja um processo longo e conturbado, um conflito de rua, indefinições prolongadas e um processo longo no Senado, de meses. Aí sim, a velocidade da piora da economia pode ser maior. Mas, por enquanto, não dá para saber. Antes mesmo dessa conversa de impeachment, as previsões eram de um 2016 tão ruim quanto 2015. Agora, pode ser até melhor, caso se clareie o horizonte para uma reorganização do país. Mas, repita-se, por hora, não dá para saber. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri. O Brasil é o primeiro destino internacional de Macri, depois que ele venceu as eleições há cerca de duas semanas. O encontro com Dilma foi apenas uma audiência, já que Macri só assume o cargo no próximo dia 10. Em uma entrevista coletiva após a reunião, Macri falou que os dois conversaram sobre o processo de impeachment de Dilma e que ela se mostrou muito tranquila. E acrescentou que confia plenamente nas instituições do Brasil e na consolidação do sistema democrático. A tarde, Macri esteve em São Paulo e participou de um encontro com empresários na Fiesp. Governador-geral do Alckmin suspende reorganização do ensino estadual, mas alunos exigem oficialização para desocuparem as escolas. Hoje, a popularidade de Alckmin atingiu o pior índice dos seus quatro mandatos, segundo pesquisa Datafolha. E o secretário da Educação deixou o cargo. Os alunos da rede estadual comemoraram, mas não estão satisfeitos. No início da noite, os alunos de várias escolas ocupadas há um mês se reuniram neste colégio aqui da zona oeste de São Paulo para um pronunciamento. E avisaram. Tudo continua como está. Por enquanto, eles não vão sair das escolas, não. Exigimos o cancelamento do decreto da reorganização e somos contra do fechamento das escolas. Exigimos a oficialização de um cronograma de audiências públicas para debater de forma clara e verdadeira A necessária é a reforma do ensino. A necessária é a reforma do ensino. A decisão dos estudantes veio depois que o governador Geraldo Alckmin prometeu publicamente suspender o projeto que desativa mais de 90 escolas no Estado. Nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e em especial com os pais dos alunos. A pressão ao governador começou cedo hoje. Primeiro, a pesquisa Datafolha, que revelou o pior resultado na aprovação do governo de Alckmin da história. Caiu de 38% no último levantamento em fevereiro para 28% agora. E segundo, os estudantes voltaram a parar o trânsito da cidade pelo quinto dia seguido. Como nós vamos ganhar dinheiro desse jeito? Está certo que todo mundo tem que fazer manifestação, né? Mas não atrapalhar todo mundo que tem que trabalhar, né? Mas amanhã prometia muito mais tensão. Na esquina da Avenida Rebouças, com a Brigadeiro Faria Lima, os manifestantes relutaram em liberar a pista. E a tropa de choque jogou bombas de efeito moral. Momento mais tenso aconteceu na Avenida Paulista com a consolação. A tropa de choque voltou a reagir com bombas de gás lacrimogênio. O protesto seguiu mesmo assim para o centro da capital. Após a suspensão para 2017 do projeto que separa o ensino por ciclos e desativa escolas, o secretário de Educação, Hermann Wurwald, colocou o cargo à disposição. E agora à noite, um grupo de ciclistas fez um ato aqui na Avenida Paulista em apoio às ocupações das escolas estaduais. O ato foi organizado pelo Facebook e teve concentração na Praça do Ciclista. Os manifestantes, cerca de 100, passaram pela Avenida Paulista e depois desceram a Brigadeiro Luiz Antônio no sentido do centro. Eles foram até a Escola Estadual Maria José, localizada na Rua 13 de Maio. Lá, eles entregaram materiais aos estudantes. De acordo com a PM, o ato aconteceu de forma pacífica, sem registros de confusões. São Paulo já tem quatro casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. E ataque no Egito. Explosão em restaurante matou pelo menos 16 pessoas. A fábrica onde o João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Está vindo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Planejar. É a melhor receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. A primeira é 100% das crianças de 4 a 5 anos na escola até 2016. Já estamos quase lá. Conheça o PNE e participe. Se você tem Bolsa Família, a frequência escolar é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você? Qual Casper você é? O melhor lugar para comprar estofado em couro é direto da fábrica. É claro que aqui na Sofá e Colchões. Os nossos preços são pelo menos 50% mais baratos. A nossa entrega é rigorosa de 10 dias. É esplendor. A 100 encostos fabricados em molas. Preço de fábrica, 12 parcelas de R$ 179. América. A 100 encostos fabricados em molas. As almofadas soltas, 12 parcelas de R$ 299. Sofá, cama e couro. Só a Sofá e Colchões tem. Transforma no verdadeiro, colchão e bolas. 12 parcelas de R$ 329. 100% em couro de exportação. É só na Sofá e Colchões. 6 de dezembro, dia da decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos saber quem leva a última vaga do G4 e quem cai para a Série B. Todos os comentários sobre esse dia emocionante de duelos pelo país, você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Baltec. Supermanta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Center Castilho. Vai reformar? Passe no Castilho. Cresce o número de casais sem filhos no Brasil. Hoje, eles já representam quase 20% das famílias do país. Segundo dados do IBGE, atualmente os casais sem filhos se tornaram o segundo núcleo em participação em relação aos grupos familiares do país, chegando em 2014 a 19,9%. Em 2013, o número estava em 19,4% e em 2004 em 14,7%. O primeiro grupo familiar mais significativo em números ainda é o de casais com filhos, mas houve redução na proporção. De 51% em 2004, passou para 42,9% do total em 2014. Ministério da Saúde muda os critérios que classificam que um bebê tem microcefalia. Antes, para a pasta, tinham a má formação bebês com circunferência de cabeça igual ou menor a 33 centímetros. Agora, o novo parâmetro passa a apontar a microcefalia em crianças com cabeça medindo 32 centímetros ou menos. Em nota, o Ministério justifica a mudança, dizendo que isso vai permitir uma melhor avaliação do problema no país. Até o fim de novembro, foram notificados quase 1.250 casos suspeitos de microcefalia. O aumento no número de casos teria relação com a disseminação do Zika vírus. Na cidade de São Paulo, há quatro casos de microcefalia, suspeitos de relação com o Zika. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, três mães vieram de estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, e uma delas é de Santos. Três bebês já nasceram e uma das mães está na 39ª semana de gestação. O Parlamento da Alemanha aprova a ação militar contra o Estado Islâmico na Síria. Apesar de ter conquistado grande maioria dos votos, o projeto foi condenado pelo ministro das Relações Exteriores, que classificou a missão como prematura. Cerca de três quartos dos parlamentares votaram a favor dos planos do governo de se juntar à campanha militar internacional contra o grupo jihadista. Foi estabelecido que a Alemanha vai enviar 1.200 militares para apoiar a coalizão internacional, além de seis jatos de reconhecimento, uma fragata, aeronaves e suprimentos. O governo alemão anunciou também que não irá realizar bombardeios, como é feito pela França, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. A ação militar da Alemanha na Síria foi criticada pelo ministro das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Ele afirmou que a intervenção militar deve ser feita apenas em último caso e que só trará resultados frutíferos se for acompanhada de avanços nas negociações políticas. Ataque contra restaurante no Egito deixa pelo menos 16 mortos e três feridos. Coquitéis Molotov foram lançados contra o estabelecimento que acabou pegando fogo. A fachada e o interior do restaurante, que fica na capital Cairo, foram completamente destruídos. Segundo autoridades, o local não tinha saídas de emergência e a maioria das pessoas que estava na parte de dentro morreu carbonizada ou intoxicada com a fumaça. De acordo com a polícia, o ataque teria sido motivado por uma briga entre clientes e funcionários. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nós voltaremos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. E até lá. Neste domingo, sete e meia da noite, confira um papo com o corredor Robson Caetano em vida de atleta. Assista agora, Gazeta Shopping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho